Olá! No programa de hoje nós vamos fazer uma deliciosa receita. Panqueca de brócolis e palmito. Nós vamos receber a Mônica Santos, que é vegetariana desde 2008 e há mais de dois anos se tornou vegana. Agora eu estou aqui no Mercadão de São Paulo para comprar os ingredientes dessa receita. Um brócolis pequeno, orégano, azeitona preta, salsinha, palmito picado, de preferência o cucunha e uma pimentinha do reino. Está tudo pronto para a nossa receita. Como vocês viram, os ingredientes são muito fáceis de achar. Agora vamos à cozinha que a Mônica já está prontinha para a nossa receita. Olá Mônica, tudo bom? Olá Camila, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Preparada? Preparadíssima. Bom, a nossa produção já deixou aqui os ingredientes para a gente começar a receita. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo recheio. Pelo recheio? Aqui na panela já tem um pouquinho de óleo, né? Isso. Nós vamos refogar primeiramente a cebola. Nesse ponto a gente já pode colocar o alho. Ele começa até a dar uma douradinha, a gente vai colocar um pouco de sal. Vamos adicionar salsinha, um pouco de colorau, um pouquinho de água, azeitona preta. Eu quero um pouquinho de água. Pode colocar água. Quanta? Tá bom. Eu quero uma colher de amido de milho. Assim? Isso. Pode dissolver, por favor. O amido de milho vai dar liga para esse vegetal que está todinho picado. Ele vai deixar ele um pouco mais cremoso. Pode colocar, Camila, por favor. Recheio está pronto. Explica como que você fez esse daqui de brócolis para a gente. O brócolis foi deixado de molho em água com sal para higienizar. Depois ele foi cozido no vapor por uns 20 minutos. Depois de frio, aí a gente pica. Depois de picado, ele é refogado em duas colheres de óleo ou azeite. Dois dentinhos de alho, uma pitada de sal e uma pitada de pimenta branca. Bom, agora a gente vai fazer a massa da panqueca, né, Mônica? Explica aí para a gente. Bom, a gente começa sempre pelos líquidos, que fica mais fácil para o liquidificador, né, trabalhar a massa. Uma pitada de sal. Não muito, porque a gente vai usar realçador de sabor também e ele dá uma alterada. Eu vou colocar uma colher de orégano e uma colher de chimichurri. É um temperinho pronto também, que a gente adquiriu lá na zona cerealista. Foi tudo. Podemos já bater a massa. A gente precisa adicionar uma colherzinha de chá de fermento em pó. Por que eu estou mexendo a massa? Para ver se a consistência dela está boa. Se ela estiver muito grossa, quando a gente levar na frigideira ou na panquequeira, ela vai quebrar. Se tiver... É, conforme eu coloco essa concha, o ar está entrando junto, a massa fica aerada. Fechou. É só colocar na frigideira agora. É, a gente distribui a massa, o calor já vai cozendo ela por baixo. Quando ela soltar as beiradinhas, está pronta para virar. Você vê que a massa já secou por igual. A gente distribui ela em espiral para ela ficar uma massa mais homogênea. Levantou as bordas, está solta. Se balança aí. E deixa um pouquinho do outro lado. É, um minuto, de um minuto a dois, mais ou menos. Aí está pronta. Está pronta. Bom, agora a gente já fez a massa da panqueca. E agora é só rechear e enrolar. Vamos lá? Vamos lá. Em vez de usar duas colheres de sopa, a gente vai usar uma colher dessa daqui. Coloca na beirada. Aí você vem aqui envolvendo o recheio já com a massa, porque ela fica bem elástica. E agora o molho. Você quer colocar? Como que é? Está um pouquinho quente. Bom, esse daí ele já vem temperado, por isso que a gente não precisou temperar, certo? É um molho de tomate, ele é sem conservantes. E ele tem alguns temperinhos básicos assim, que fica bem gostoso. Bom, agora está tudo pronto. Vamos comer? Bontíssimo. Oba! Muito bom, hein? Bom, Mônica, você é vegetariana já faz seis anos e vegana há dois. Conta pra gente mais a sua história. Legal. Bom, eu estava fazendo uma dieta louca, um treinamento intenso, porque eu queria emagrecer. Nesse período, eu estava, se não me engano, no segundo ano, primeiro ou segundo ano do meu curso de doutrina espírita, no Centro Espírita Nosso Lar, que é o André Luiz, e o livro de férias era Missionários da Luz. Quando eu cheguei na parte que o André Luiz fala da situação, da condição espiritual dos abatedouros, eu fiquei chocada. Entendi. E a partir do momento que você tomou essa decisão na sua vida, tanto pra ser vegetariana, quanto pra ser vegana, o que mudou? Eu me tornei uma pessoa mais calma. O meu sono melhorou bastante. Eu tinha problemas de insônia. Eu sou hiperativa e à noite eu não conseguia dormir. A minha digestão, a minha respiração, o meu intestino, uma série de fatores. A minha pele, o meu cabelo. Isso tudo mudou radicalmente, pra melhor. Bom, Mônica, foi um prazer te receber aqui no Vegetarianos, viu? Amei a receita. Vou fazer em casa com certeza, mostrar pra todo mundo da família. E é isso aí. Muito obrigada mesmo, viu? Eu te agradeço. E o programa Vegetarianos fica por aqui. Se você tem uma receita e quer participar do nosso programa, mande um e-mail para vegetarianos.tvmundomaior.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho